É a fonte do funk, ô mané, hahaha Esse é o DJ JR, quebrando a Sky no meio Aqui dentro de SP, esse é o procedimento Aqui dentro de SP, esse é o procedimento Nós fumamos, fica na onda, nós fumamos, fica na onda Nós te arrasta pra treta, faz loucura na minha cama Nós fumamos, fica na onda, nós fumamos, fica na onda Nós te arrasta pra treta, faz loucura na minha cama Nós fumamos, fica na onda, nós fumamos, fica na onda Nós te arrasta pra treta, faz loucura na minha cama Joga a buceta pro bloco e fica, colada na pica Colada na pica, colada na pica Joga a buceta pro bloco e fica, colada na pica Colada na pica, colada na pica É a fonte do funk, ô mané Esse é o DJJR, quebrando a Sky no meio Aqui dentro de SP, esse é o procedimento Aqui dentro de SP, esse é o procedimento Nós fumamos, fica na onda, nós fumamos, fica na onda Nós te arrasta pra treta, faz loucura na minha cama Nós fumamos, fica na onda, nós fumamos, fica na onda Nós te arrasta pra treta, faz loucura na minha cama Nós fumamos, fica na onda, nós fumamos, fica na onda Nós te arrasta pra treta, faz loucura na minha cama Joga a buceta pro bloco e fica, colada na pica Colada na pica, colada na pica Joga a buceta pro bloco e fica, colada na pica Colada na pica Colada na pica É a fonte do funk, ô mané